Esse é o Mandela Milgrau Meio mami na no face, cheio de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Mas eu sou MC Luizinho e não dou ideia torta Rosa deu pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosa deu pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca O DJ que tá tomando e ele não dá ideia torta Rosa deu pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosa deu pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Então toma, toma, então toma, toma, então toma, toma Toma piroca no cu, toma, toma piroca no cu Toma, toma piroca no cu Nenhuma mina no Face, cheio de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Mas eu sou MC Luizinho e não dou ideia torta Rosa dói pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosa dói pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca O DJ que tá tomando, ele não dá ideia torta Rosa dói pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Então toma, toma, então toma, toma, então toma, toma Toma, toma piroca no cu, toma, toma piroca no cu O DJ que tá bom, Piccadinho A CIDADE NO BRASIL